O que que acontece? Eu falo que o SteelFrame é fácil. E as pessoas, não, Alina, não fala que é fácil, não, poxa vida, você tá diminuindo o sistema. Fala que é simples. Então vamos começar, o SteelFrame não é fácil, é simples. Mas por que que o SteelFrame é um sistema simples de ser executado? O sistema, a gente já viu lá nas aulas passadas, que é o sistema industrializado, né? Ele foi pensado, quando criaram esse sistema, ele foi pensado pra ele ser mais ágil, pra ele ser mais leve, pra ele ser mais veloz. Então, alguém parou e pensou, como é que eu faço uma casa da melhor maneira possível? Daí surgiu o SteelFrame. E por ser pensado, né? Automaticamente, a pessoa acaba criando o quê? Algumas padronizações, padrões que facilitam toda a montagem do sistema. Dessa maneira, ele acaba se tornando, né? Um sistema muito intuitivo de ser executado. Ou seja, a pessoa sem muita experiência, pelos padrões que alguém um dia pensou, consegue montar ele sem dificuldade. Além disso, tem uma característica que eu gosto muito. Ele é todo parafusado. Ou seja, a pessoa não precisa ser boa de massa, ela não precisa ser boa de espátula, ela não precisa ter tantas habilidades. Porque no fundo, ela vai ter que ter o quê? Uma parafusadeira e o parafuso. E fazer a fixação. Literalmente, quando a gente ainda tem um perfil engenheirado, meu amigo, é só acertar o parafuso no buraquinho. Não tem muito erro. Então, se torna um sistema muito intuitivo e muito simples. E por ser parafusado, tem uma característica que eu gosto mais ainda. Eu não preciso ficar esperando as coisas secarem. Quantas vezes uma obra fica parada, porque tem que esperar o concreto curar, a massa secar, a tinta dar o ponto de cura, ou então a cola secar também. Você não tem. Você parafusou, tá pronto. Viu como é que é simples? As pessoas ainda ficam criando um bicho de sete cabeças, achando que o sistema é aquela coisa mais complicada do mundo. Tendo em vista essa simplicidade, eu quero que você teste. Vou fazer um desafio para você agora, nesse momento. Eu já te passei diversos argumentos e diversas vantagens e diversos porquês uma pessoa deve construir em Steel Frame, porque uma pessoa deve construir sua casa em Steel Frame. Então, o nosso desafio agora, qual vai ser? Você vai pegar uma pessoa que não conhece Steel Frame, que não sabe nada de Steel Frame, que nunca vai falar de Steel Frame. Sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua mulher, sua filha. Explica tudo o que eu já falei e veja se você consegue convencer essa pessoa a construir em Steel Frame. Pergunta. Se você pudesse fazer sua casa hoje, você faria com esse sistema maravilhoso que eu estou te apresentando? Depois que a pessoa te responder, você vai deixar aqui embaixo para mim nos comentários. Se sim, se não, se teve alguma dúvida, se teve algum questionamento e que você no final das contas não soube responder. Ou se teve alguma coisa nos questionamentos que você respondeu assim, ó, pá, de cara, deixa para mim essa experiência, mas tenta, de verdade. Pega aquela pessoa que não sabe nada sobre Steel Frame e tenta convencer ela a construir a sua próxima casa, a sua próxima construção, o seu próximo investimento em Steel Frame. Vai ser uma super experiência, você vai ver. Deixa aqui no comentário para me dizer como é que foi. Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.